Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nesse vídeo vou mostrar como você pode operar Bitcoin e mais de 50 ativos usando a PrimeXBT, que é uma corretora premiada com excelente reputação, liquidez e segurança. Você pode operar mais de 50 ativos usando a sua margem em Bitcoin, o que é incrível. Então você pode operar aqui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, SP500, índices, ouro, Forex. Então as possibilidades aqui são realmente incríveis. A corretora é premiada com uma interface muito amigável, simples de usar. Eu vou mostrar para você aqui no início ao fim como você operar nessa corretora e também tem funcionalidades incríveis, como aqui o Covesting, que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo. Você pode copiar os melhores traders do mercado. O primeiro passo então é você criar sua conta na PrimeXBT. Para isso eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado desse vídeo, onde eu vou deixar também o manual de como você usar o seu cupom de até 50% de depósito. Após você criar sua conta com o link aqui abaixo, para você aproveitar o cupom de desconto oferecido pela PrimeXBT, basta você clicar aqui em margem e depois esse botãozinho aqui de dashboard no lado esquerdo e vai aparecer um campo aqui de promo code. E aqui você vai botar o seu código promocional que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O código, por exemplo, de 50% de valor de depósito é AFALTE50. Você digita isso aqui, aperta ativar e assim você está ativando o seu bônus de 50% de depósito. Ou seja, se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita para você operar na PrimeXBT. Com os 500 dólares de margem gratuita, se você fizer uma operação de 10 vezes de alavancagem, você está operando com 5 mil dólares totalmente por risco da corretora. E bom, após você ativar o seu cupom, o próximo passo é você clicar aqui na área principal da corretora e fazer o seu primeiro depósito. Você pode depositar Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin e Covesting Token. Então basta você clicar aqui nesse botãozinho azul, vai mostrar para você o endereço, por exemplo, de Bitcoin ou o endereço de Ethereum ou USDT, etc. E você faz a sua transferência e em poucos minutos aqui você terá os ativos aparecendo aqui na corretora. Na PrimeXBT existem duas modalidades para você operar basicamente. A primeira mais simples é essa modalidade de Turbo, que você pode aqui então apostar se Bitcoin vai subir ou descer no intervalo de tempo. Aqui, por exemplo, você pode escolher o intervalo de tempo de 5 minutos e você pode escolher se você quer operar então Bitcoin, Ethereum, todos os ativos estão aqui. Você pode dizer então, eu acredito que o Bitcoin vai cair aqui nos próximos 5 minutos, ele vai ficar abaixo desse nível que ele está aqui agora. Então eu vou clicar no botão aqui para baixo, no caso, ele vai abrir aqui a janelinha para confirmar a minha operação, quanto que eu vou ganhar se o Bitcoin ficar abaixo desse nível que ele está no momento que eu abrir a operação. Então eu vou confirmar aqui, tudo isso aqui ele abriu a minha posição. Então se o Bitcoin ficar abaixo dessa região aqui agora, dessa linha verde que eu defini, foi co-definido, eu vou ganhar essa operação de trade. A PrimeCBT inclusive dá aqui uma conta de demonstração de um Bitcoin para você brincar aqui. Então fica à vontade para brincar. Eu não uso muito esse modelo aqui de opções, mas está aberto aqui para você operar. Então aqui é só abrir a operação para mostrar aqui para você. Não fiz nenhuma análise aqui. Então você pode simplesmente abrir aqui nesse momento que eu estou ganhando a minha operação. Em 5 minutos aqui a gente pode ver se eu vou conseguir aqui ficar realmente, fechar a operação dentro do, abaixo desse nível definido. Tá bom? O segundo modelo aqui, o modelo que eu mais uso aqui na verdade, que é esse aqui, o modelo de margem. Você vai então basicamente aqui nos gráficos, você vai abrir uma operação de long ou short. O que é uma operação de long? Long basicamente se você for então acreditar que o Bitcoin vai subir de preço, você abre uma operação de compra e short, você está abrindo uma operação de venda. Você acredita que o Bitcoin vai cair. Então eu vou mostrar para você exatamente como você pode fazer isso aqui agora na PrimeCBT. Aqui nessa interface, então, você pode realizar suas operações. Clicando no botão vermelho, você pode entrar na operação de short ou venda. Clicando no botão verde, você pode entrar na operação de long ou compra. Se você preferir, você pode também clicar com o botão direito aqui do mouse nessa tela do gráfico e vai aparecer a opção de compra ou venda. Eu estou usando aqui a PrimeCBT na interface em inglês, mas se você preferir, você pode também clicar aqui em cima no canto superior e em configurações e mudar para a versão em português, ok? Então vamos fazer uma operação aqui para fazer um teste, ver como funciona de fato a PrimeCBT. Então aqui agora eu vou iniciar uma operação. Eu vou clicar, por exemplo, aqui no botão de venda para iniciar uma operação de short. Se você preferir mudar também aqui, você pode mudar dentro dessa janelinha para virar uma operação de compra, tá? Aqui tem os tipos de ordens disponíveis, né? Então eu tenho a ordem mercado, tem aqui a ordem limite, stop e também uma cancela a outra, tá? Aqui no site da PrimeCBT, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, explica todas as ordens, como funciona no detalhe aqui, tá? Então eu aconselho você ler aqui como funciona, tá? Eu vou explicar aqui no vídeo também como funciona cada uma, mas eu aconselho você dar uma olhada aqui também para não ficar nenhuma dúvida na hora de você operar. E também aconselho você começar a operar valores pequenos para você entender como a corretora funciona de fato e depois ir aumentando as suas posições, tá? Então vamos entrar aqui agora, vou fazer essa operação de venda, tá? Venda a mercado. Então eu acredito que o Bitcoin vai cair aqui agora de preço, tá? Só um exemplo mesmo. Aqui você vai botar o tamanho da sua mão, na sua posição. Então aqui eu tenho, por exemplo, 0.08 Bitcoin aqui de margem, né? Então eu poderia aqui, como a PrimeXBT me permite fazer uma, uma, fazer aqui uma, uma, entrar numa posição, né? De até 100 vezes, eu posso aqui, por exemplo, entrar com 0.08 Bitcoin, tá? Nessa posição. Como isso aqui é muito arriscado, eu não aconselho você nunca fazer a operação de 100 vezes, eu aconselho você, no máximo, usar 20 vezes, tá? Eu uso 5 a 10, geralmente, na maioria das vezes 5 a 10, tá? Raramente uso 20 vezes, tá bom? Porque se você entrar na operação, por exemplo, de 20 vezes, se o mercado vai 5%, né? Contra você, você é liquidado. Numa operação de 100 vezes, se o mercado vai 1% contra você, você também é liquidado, tá? Então, 10 vezes, 5 vezes, por exemplo, 10 vezes o mercado tem que ir 10% contra você, né? E 5 vezes o mercado tem que ir 20% contra essa posição, tá? Então, aqui eu não vou mudar a minha posição, a minha mão, tá? Vou deixar como exemplo 0.01, tá? É só um exemplo mesmo. E aqui você pode marcar, então, o seu Stop Loss, né? O seu Stop Loss e também Take Profit. Eu aconselho você a entrar sempre numa posição com o Stop Loss definido, tá? Stop Loss e o Take Profit definido. Então, aqui, vou botar como exemplo um Stop Loss aqui, se o Bitcoin for para os 39.900, daí eu vou sair daqui, vou fazer um stop e vou tirar lucros aqui, se o Bitcoin cair aqui para casa dos 38.000, 38.000 e, deixa eu botar aqui de novo, 38.000, então, 38.900. Vou fazer um teste aqui como é que fica. Então, aqui eu tenho praticamente um risco retorno aqui, né? Basicamente de quase, quase aqui, um pouquinho mais de 2 para 1, tá? Então, esse aqui é o recomendado, você ter 2 para 1, pelo menos aqui, tá? É como eu gosto de operar. Então, aqui eu posso entrar na minha posição, então, tá? Vou entrar aqui na minha posição, nessa posição de short, né? Para ver o que acontece aqui agora, só para mostrar para você a posição rodando aqui na Prime XBT. Então, eu estou aqui agora com a minha posição aberta, a qualquer momento aqui eu posso clicar aqui na minha posição, tá? E modificá-la se eu preciso desejar, se eu quiser mudar, por exemplo, a minha região de Stop Loss, meu Take Profit, eu posso mudar. Também posso aqui, a qualquer momento, fechar a minha posição também, tá? Então, aqui eu posso mudar a quantidade que eu quero fechar, tá? Então, super simples de usar. Também tem aqui a opção de você usar, né? Ordens do tipo Limit, né? Por exemplo, uma ordem de compra limit aqui, né? Você teria que definir, por exemplo, de venda limit, né? Você teria que definir um valor superior aqui para o preço, né? Digamos aqui agora, o Bitcoin está nos 39.476 dólares, você teria que colocar aqui, por exemplo, um preço de venda, né? Superior, teria que vender, por exemplo, eu vou botar aqui o Bitcoin, a partir dos 39.500 eu vou entrar numa operação de venda, tá? Então, basicamente é assim que funciona, né? Se você quiser, por exemplo, fazer uma operação de venda Stop, você teria que definir um preço abaixo aqui, no caso, né? Então, o Bitcoin está aqui nos 39.452, eu teria que, por exemplo, botar um preço aqui 39.300. Então, quando o Bitcoin atingir os 39.300, ele vai abrir uma ordem de venda, tá? Então, isso serve para várias formas, tanto como o Stop Loss aí também serve para você botar aí uma ordem, entrar numa ordem, digamos, num rompimento que você quer, né? Vai dormir, às vezes botar uma ordem lá no rompimento que, após que o Bitcoin romper ali, um triângulo para baixo, você bota uma ordem de venda, né? E já bota o alvo, enfim. Então, é bem interessante aqui usar ordens de Stop também, tá? E a ordem aqui de, essa ordem aqui de, né? O CO aqui, né? Que é uma cancela a outra, é super simples, você pode definir, por exemplo, aqui, ó, uma ordem de compra, uma ordem de venda, tanto faz, tá? Ordem limite ou Stop, enfim, como você preferir. Então, se uma ordem atingir, né? Se uma ordem aqui pegar, cancela a outra. Então, é super simples de usar, não tem dificuldade nenhuma. Então, de novo, vou deixar aqui todos esses, os tipos de ordem aqui nessa página aqui, tá? Da PrimeXBT. Então, super simples de você ler aqui e entender como elas funcionam, tá? Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui no comentário desse vídeo que eu vou responder você aí, né? Todas as dúvidas que tiver em relação à PrimeXBT e também sobre o tipo de ordem, tá bom? E só falando um pouquinho mais sobre as taxas, que o pessoal pergunta bastante sobre as taxas. Nessa página aqui, em português, tem as taxas nessa tabelinha. Então, inclusive, essas taxas aqui são mais competitivas que as taxas da Binance, né? Então, assim, eu tô gostando muito da PrimeXBT e eu aconselho você fazer um teste aí, tá? Depois diga no comentário aqui abaixo o que você tem achado da corretora. E se você tiver alguma dúvida também, eu vou estar disponível. Eu vou falar também sobre outras funcionalidades aqui em outros vídeos, como a funcionalidade de Covessing, que é uma funcionalidade bem bacana aqui. Eu aconselho você dar uma olhadinha, você pode copiar traders aqui do mercado que tem bastante experiência aqui. Você, por exemplo, traders aqui, ó, Drop the Beach, tem mais de 356% de ganho aqui, tá? Isso aqui, se não me engano, são os últimos 30 dias. Então, assim, realmente incrível. Muita funcionalidade que eu só vi aqui na PrimeXBT. Então, se você gostou desse vídeo, você gostou da PrimeXBT, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e a gente se vê aí na próxima. Um abraço! E aí 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 E aí